Boa noite a quem vai assistir o vídeo depois gravado, a gente está começando mais uma live do nosso programa INEAC ao vivo, esse aqui é o Covid, a reflexão, a gente vai começar as nossas atividades agora, eu vou chamar a minha companheira, camarada, Elisabeth Albernais, para a gente introduzir o tema de hoje e depois a gente vai trazer a nossa convidada. Olá, boa noite minha amiga, tudo bem, no nosso encontro semanal, mais uma semana de convívio a reflexão. Isso aí, e aí? Mais uma quintareira de Covid a reflexão. Exatamente, no espírito da quintareira, né, sempre. No espírito da quintareira, hoje eu não trouxe minha cerveja, mas da próxima eu trago. Você trouxe o vinho? Estou de aguinha, estou de aguinha, eu estou de aguinha. Ah, estou de água também. Um novo homem, um novo homem pós-Covid, a CDC. O que é de modo novo normal? Mas a gente vai se salvar dele, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí, vai se salvar do nome normal. Vai passar, vai passar. E aí, minha amiga? Faça as honras. Não, tá tudo certo por aqui. Tá tudo bem aí? A gente não se fala quase nunca, né? Não, quase nunca. A gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, mais ou menos, né? Exatamente. Não do jeito que a gente gostaria, isso é uma verdade, né? Definitivamente não do jeito que a gente gostaria, é verdade. Bom, então, acho que a gente pode ir começando os trabalhos, né? Com certeza. Acho que a gente dá mais um tempinho, não, a gente começa agora. Acho que a gente pode começar. A internet está ótima, hein? Olha, que bom. Não fala não que dá azar. Isso é igual zagueiro. Você não pode elogiar antes do jogo terminar, pô. A internet está ótima. Então, hoje, a gente vai fazer dois votos hoje. A gente vai fazer o voto de que a internet fique boa até o fim. Isso. E a gente vai fazer o voto de que a gente vai terminar hoje a live no tempo. Isso aí. A meta. Depois a gente dobra a meta. Uma hora. É, exatamente. 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 A gente vai provar que a gente consegue. Ó, já estou vendo aqui que o Marco Aurélio Ferreira, o Pedro Heitor, lá do departamento, estão aqui. A Carolina Krugel, que é aluna lá da Segurança Pública, também está presente. E aí? É bom que as lives de meus amigos estão todos nas lives, né? Os amigos estão todos nas lives, né? Eles dão essa moral na live dos amigos, né? É isso. Isso aí. Bom, virou toda uma frequência, né? Você frequenta a minha live, que eu frequento a sua live. Virou toda uma frequência, uma reciprocidade de amizades. É isso aí. Vamos lá. Gente, então é isso aí, gente. Boa noite. Então, esse aqui, mais um Covid à reflexão. Eu e meu amigo Igor Peçanha aí, nas suas quintas-feiras, às oito horas da noite, vemos aqui aterrorizar um pouco o plantão do canal do INEARC com as entrevistas com os nossos colegas. Então, bom, vou fazer só... Hoje, quem vai levar a live é o Igor, né? Então, eu venho aqui só fazer uma introduçãozinha, um jabazinho do trabalho, um jabazinho das outras lives, né? E depois o Igor conduz a entrevista com a convidada dele, né? Bom, para vocês que estão chegando aí, um Covid à reflexão é uma iniciativa que visa, que quer visibilizar os trabalhos dos nossos pesquisadores, do LAESP, certo? E do NUPIGI. Então, por isso, a gente tem essa casalzinha aqui, né? A gente está querendo divulgar o trabalho dos nossos colegas. Então, a gente trabalha com jovens cientistas, não jovens cientistas, jovens cientistas sem pequeno, não. Jovem cientistas, pessoas que estão começando agora na carreira acadêmica, são doutores, jovens doutores, né? Mestres, como eu. Mestres, mestres, exatamente, como o próprio Igor. Então, assim, a ideia é a gente estar trazendo essas pesquisas para o conhecimento do público, né? Desses dois grupos de pesquisa da UF, um que eu coordeno em parceria com o professor Lenin Pires e que o Igor está associado ao Kelno Pide, que está livre e vinculado ao professor Ronaldo Lobão. Salve o Gustavo Ronaldo Lobão, que estará presente aqui hoje também com a Vivian, né? Que a Vivian é orientada do... Foi orientada do Lobão, não foi? Então, estará presente aqui, estará presente aqui nesse momento virtualmente, né? Em algum momento aqui da nossa conversa. Então, a gente agora é parte de uma... A gente começou com uma iniciativa pessoal, minha e do Igor, né? Uma ideia de uma live muito pessoal e aí acabou sendo incorporada numa dinâmica de atividade que estava acontecendo no INEAC ao vivo, certo? Então, tem uma série de lives rolando no INEAC ao vivo. Então, terça-feira a gente tem para a sua ciência com a Isabel Nunes. A gente tem, na quarta-feira, o Antropofap com a Uli e a Yolanda, né? E na quinta-feira somos nós, obviamente. Na sexta-feira temos duas imperdíveis, que é o sexta-básica do Lenin Pires, né? Mais sobre política universitária e tal, científica. E mais tarde, nove horas da noite, é a Luz Vermelha com o Caldinho, né? Que ele fala dos temas mais alternativos entre a... Uma coisa mais entre a arte e a ciência, assim. Da última vez ele falou a malandragem... O último dia de sexta-feira foi malandragem, né? Foi sensacional a live semana passada. Sensacional, né? Sensacional. O Felipe Berocan tocou na live. Foi, assim, um arraso. Então, galera, recapitulando. Terça, quarta e quinta, às oito. E sexta, sexta-básica às cinco. Luz Vermelha às nove. Isso. Sexta-feira é que muda um pouquinho o horário, né? E a gente tá organizando umas mesas também, né? Então, a gente tá... O INEC ao vivo também tem iniciativas de umas coisas mais complexas, que são umas mesas, que a gente convida um povo aí, mais celebridade, pra gente fazer uma mediação já mais com um maior número de convidados. Totalmente diferente a proposta. Mas a proposta das lives é ser uma coisa mais informal mesmo e a gente trabalhar com pesquisa. Então, vamos lá, Igor. Fala aí, já que você tá trazendo a convidada de hoje, a Vivian. Fala aí sobre a Vivian pra gente. Apresenta ela pra nossa audiência. Então, gente. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, né? Que vem virtualmente lá do Mato Grosso, pra conversar com a gente, que é a Vivian Cáceres Dan. Ela é professora da Unemate, fez o doutorado dela no PPGSD, orientado pelo professor Ronaldo Lobão, que foi meu orientador do mestrado também. E agora é pós-doutorando no PPGSD também. E a gente convidou ela porque a gente quer ouvir como que ela tem trabalhado na pesquisa dela sobre os povos e comunidades tradicionais e especialmente sobre a realidade do Mato Grosso, né? Porque a gente acaba falando muito sobre esse centro, né? Que é São Paulo, Rio e às vezes fala de Brasília por causa da política. E outras regiões do país acabam ficando um pouco de lado, né? Então, a gente trouxe o Gabriel pra falar na semana passada, que tá dando aula na Unemate e essa semana estamos trazendo a Vivian. Sim. E semana que vem tem o Fábio Medina, né? Exatamente. Tá me vendo? Tô te vendo. Tá rodando, mas tô te vendo. Eu tô congelada aqui pra mim. Vocês tão ouvindo a Beth, gente? Alguém comenta aí, por favor. Porque pra mim eu tô congelada aqui. Você tá congelada, mas tá dando pra ouvir o áudio. E aí, então pra gente poder dar prosseguimento... Segue, segue, segue. Eu vou... Pessoal que tá ouvindo aí, vocês tão ouvindo a Beth? Tô ouvindo a Beth. Então, Beth, deixa a sua provocação pra Vivian, pra gente poder colocar ela na live. Acho que ela caiu. Caiu. Vamos chamar a Vivian, então. Faz parte. Opa, desculpa. Inventei de fazer a transmissão hoje com o tripé. E aí, tô aqui aprendendo a mexer nele. Tá chamando a Beth de novo. Meu, caiu. Caiu muito agora. Caiu, levanta. Ok, ok. A gente cai, mas não fica no chão. Vamos lá. Continua. Junto para o Varamas. Então, já ia aproveitar pra agradecer que chegaram outros colegas aí. O professor Lênin Pires. Chegou a Paloma. Tá aqui a Paloma. A Paloma... Minha irmã Camila. Minha irmã passou ali, minha irmã. Minha irmã passou ali. A Paloma já chegou suando, assim. Falando, terceira live do dia. Já tá assim, né? Valeu a presença. Valeu a audiência, Paloma. Terceira live do dia tá aí na resistência. Beth, então pra gente, né? Pra ver quem interessa, que é a nossa convidada. Eu queria pedir pra você deixar a sua provocação pra Vivian, pra gente chamar ela pra conversa. Sim, sim. Vai ser rapidinho. Eu queria começar agradecendo a minha querida Vivian, né? É irmã de uma amiga, irmã gêmea de uma grande amiga. Então, né? Que ela vai poder falar melhor que a Evelyn depois. As duas dominam o Mato Grosso. Mas quando eu penso em Mato Grosso, né? Eu, no mestrado, eu fui orientada por uma antropóloga que estudava populações indígenas exatamente no Mato Grosso, né? E eu me lembro que ela estudava, inclusive, canibalismo e índios que eram ex-canibais e viraram evangélicos. Eu achava muito interessante isso. Essa é a minha... Quando eu penso em Mato Grosso, eu penso nesse estudo da minha orientadora do mestrado no Museu Nacional. Então, eu sei que o Mato Grosso tem muito... É muito representativo em termos de populações indígenas e chamadas populações tradicionais, né? Então, ela está... Você, pelo trabalho dela, né? No observatório, ela está trabalhando com a questão da política pública. Então, ela sendo aluna do professor... Ela tendo sido orientada do professor Lobão, ela com certeza debate essas questões dessa definição do que é tradicional, né? Então, como é que é esse tradicional construído na relação com o Estado, né? Num momento em que você tem, digamos assim, o Estado dizendo coisas do tipo odeio população... A palavra populações... A expressão, a palavra, né? Se usou a palavra... Populações indígenas, né? Então, ou seja, na relação com o Estado em que esse tradicional está sendo construído, né? Esse Estado, né? Que eu do odeio populações indígenas e, por extensão, populações tradicionais, o que ela tem observado aí nesse movimento que tem tudo a ver com a forma como o Estado concede direitos e reconhece direitos às pessoas, né? Então, queria deixar essa pergunta pra ela. Queria agradecer muitíssimo a presença dela e queria desejar pra vocês dois uma boa live hoje. Eu vou te dizer... Nossa, não fui prolixa. Fiz a pergunta no próximo vídeo, vai. Fala aí. Mandou bem, então. Vamos chamar a vida. Tá prometendo uma hora, hein? Tá prometendo uma hora, hein? Valeu, amigo. Beijo. Beijo. Vamos encerrar direitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar a Vivian agora, gente. Deixa aqui o prego do Instagram. Aprender a fazer isso aqui direito. Ah, foi a mãozão mesmo. Opa, peraí que eu tenho que pegar aqui a canela. Oi. Olá. Boa noite. E aí, tudo bem? Me escuta bem? Me vê bem? Eu tô escutando. E vocês? Também. Pra mim, tá perfeito. Ótimo. Então, ótimo. Então, Vivian. Obrigada. Obrigada. A B.S. Isso. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, né? Dividindo seu tempo e dividindo seu trabalho conosco. Sem ficar enrolando muito, queria que você, né, te passar a palavra pedindo para a gente. Para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória de pesquisa e aí, quanto a provocação que a B.S. deixou para você, você escolhe se você prefere já responder agora no início, se você prefere responder no final e depois a gente vai fazendo esse bate-papo. O Gabriel, que foi o entrevistado na semana passada, tá aqui. Tem vários colegas e pesquisadores que nós temos muito carinho aqui com a gente. Vai ser um bate-papo legal. E aí, já tem uma pergunta aqui na lista de perguntas, que é que observatório? De repente, você pode partir daí para começar a falar, né? Que a gente falou do observatório no início, mas não falou o que que era. Beleza? Muito obrigado. Manda ver. Joia. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas, né? É uma satisfação estar aqui com os meus companheiros de pesquisa, né? Do INEAC, da UF, retomando agora no pós-doutorado, embora eu não possa estar aí no Rio, né? Por conta da pandemia, mas agradecer, né? Os vários professores que eu conheci são maravilhosos. Essa instituição me recebeu sempre com muito carinho e até a minha irmã também, né? Agradecer ao Igor, que fez o convite, né? E que entrou em contato comigo. E também agradecer ao professor Lobão, né? Que sempre acompanhou a minha trajetória e tá comigo o tempo inteiro, né? E aí a gente agora tá prosseguindo com alguns outros níveis de pesquisa que não é mais as que eu iniciei na tese. Bom, eu sou a professora Vivian, eu trabalho no Departamento de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, na cidade de Barra do Rugris. Tem vários colegas meus aí, tem alunos que estão entrando. Já vi a professora Juliana, a professora Ana Paula, o professor Gabriel. Gabriel, a Yulene. Agradecer também por estar acompanhando a gente, né? Em breve eu espero estar aí no Rio. Eu sou professora, então, desse departamento. O Gabriel veio somar esforços junto com o professor Fábio também no nosso departamento aqui no Mato Grosso. E eu costumo falar que o Mato Grosso, ele tem uma quantia de culturas e é uma vibração incrível de muita coisa diferente, né? Muita gente diferente transitando pelos espaços, né? Então, eu vou responder essa pergunta, esse incômodo da Beth, né? Que também é um incômodo meu, porque quando a legislação trata sobre os povos e comunidades tradicionais, a gente tem que tratar dentro da forma, né? Existe uma forma, existem as condições de tradicionalidade, que inclusive para as terras serem demarcadas, tem que ter essa condição de tradicionalidade, que o Estado, de alguma forma, impõe e não dialoga para dizer o que vocês acham que é isso, né? Ele vem trazendo um conceito e diz que é aquilo, né? Então, e eu já não concordo, porque inclusive o conceito de autodeterminação vai dizer que as pessoas é que se reconhecem da forma como elas entendem e se pertencem, né? Na medida em que se pertencem a um lugar e a uma determinada cultura. Mas é preciso uma definição legal, né? E aí essas definições, elas vêm para dizer se você é ou não tradicional, se você é ou não indígena. Colar o selo, né? É o selo. É um vacilo. Inclusive tem um caso muito interessante que eu estudei, tive um projeto de pesquisa com a terra indígena chiquitana, que é na fronteira do Porto Espirito de Algo com a Bolívia, e ali isso daí ficou muito nítido para mim, essa questão de como o Estado, ele faz questão de definir e dizer quem são índios? Vocês. Vocês não, vocês são bolivianos, vocês são outra coisa, né? Então, tem esse nível de perversidade, que eu costumo falar, que é a nível intra-Estado, né? Mas o que eu vim falar aqui hoje, diz respeito também aos povos tradicionais, mas diz respeito mais especificamente, um recorte bem específico sobre a questão indígena que eu vou acabar fazendo mais para frente. Por quê, né? Porque existem vários ataques sendo realizados em relação a esses direitos indígenas, e eu acho isso muito complicado, né? De a gente esquecer ou dizer, não, não é importante falar disso. Então, vai acabar a minha fala, ela sendo uma fala que vai conduzir a questão indígena por conta dos recentes ataques, mais ataques, que vieram sendo feitos em condição de política pública, na condição de política pública. Então, a gente tem que lidar com essa realidade aí. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é como que surgiu essa ideia do observatório. Mesmo que eu esteja afastada para a POSDOC, eu acabo liderando uma linha de frente em relação a essas questões aqui no Estado, justamente por falta de pesquisador na área, né? E aí as pessoas ficam me cutucando, você precisa fazer alguma coisa. Então, tá bom, vamos fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu? Houve uma recomendação do Ministério Público Federal, que é a recomendação número 11 de 2020, quem quiser depois ler. E essa recomendação trouxe a realidade em relação do Covid em relação aos povos indígenas. Nessa recomendação está bem claro que os povos indígenas, eles têm uma vulnerabilidade do ponto de vista epidemiológico maior que os outros grupos. E também existe uma vulnerabilidade econômica, existe uma vulnerabilidade social e em relação à saúde, né? E ao tratamento de saúde diferenciado que deve existir nesses casos. Então, a partir dessa recomendação e a partir do fato de que o Estado não tinha feito nada, Estado enquanto Estado de Mato Grosso, não tinha feito nenhum diálogo com essas comunidades em como ajudar, nada, a gente vai cutucando o Estado. Como? A gente foi tentar abrir um canal de diálogo com o governo do Estado, dizendo, olha, a gente precisa construir um comitê para monitorar esse Covid em relação aos povos e comunidades tradicionais. Então, foi dada uma carta branca pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado para a gente montar uma minuta para dizer que seria essa a comissão estadual sobre o Covid em relação aos povos e comunidades tradicionais. Então, no dia 7 de abril, a gente reuniu uma quantia grande de pesquisadores de várias áreas, da Unemate, fora da Unemate, da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, da UAB de Mato Grosso, do Formade, que ela articula uma série de entidades da sociedade civil que também veio com pouco a gente, e aí a gente constituiu esse comitê, dialogou sobre as regras, sobre o que seria a nossa missão ali dentro, as nossas funções, e a metodologia implantada foi a de trabalhar na forma de grupos de trabalho. Inclusive, eu tenho três alunos que fazem parte desse grupo de trabalho também, alunos do direito, e uma delas está aí, que é a Natália. E aí a gente entendeu que era necessário fazer esse monitoramento dessas vulnerabilidades, mas mais que isso, propor ações em relação a esse diálogo que deveria existir entre as instituições responsáveis e as comunidades. Então, a gente queria que esse diálogo acontecesse, e que a partir desse diálogo fosse montada uma estrutura de governança para essas comunidades tradicionais. Pois bem, no fim saiu quatro GTs, quatro grupos de trabalho, onde o Observatório de Políticas Públicas é um deles. Então, esse Observatório, ele nasce como componente, como um grupo de trabalho dentro do comitê, e também como um projeto de pesquisa institucionalizado na Unemática. Só que existe uma diferença de funções. Por quê? Porque o comitê nos limitou em relação às nossas funções, né? Como estava muito, assim, estava, a gente estava até esperto. Nossa, o governo até ajudou a gente e tal, e tal. Alguma coisa vem. E aí veio, diminuíram as nossas funções, né? Então, a gente tinha proposto, por exemplo, que nós iríamos fazer recomendações de ações e também notificar, né, as instituições em relação à prevenção, ao acompanhamento e também ao controle da pandemia e pós-pandemia. Isso daí foi retirado. Uma outra coisa que foi retirada e eu fiquei sentida foi a representação de várias populações tradicionais. E aí, de novo, eles não consideram, talvez, por isso que retiraram essas representações, como populações tradicionais. Quais seriam essas daí que foram retiradas? Os pescadores, os retireiros, os representantes dos povos de terreiro e os morroquianos, que é uma comunidade que mora nas morrarias aqui da região. Então, a gente também entende que eles são comunidades tradicionais. Então, eles estão sem representação no comitê. Não existe. Pra quem que existe representação? Pros indígenas e pros quilombolas. Então, foi uma pena. A gente levou uma pancada, mas o projeto de pesquisa continua e bola pra frente, né? Como diz a Bete, a gente cai, mas não fica no chão. Exatamente. Bom, então, mais uma pro meu jargão, né? Pra minha coleção de jargão. E aí, dentro do projeto, a gente faz o quê? Dentro do projeto, a gente propõe essas ações estruturantes, a gente faz denúncia no Ministério Público, a gente oficia os órgãos pra obter informações, a gente faz propostas de minutos de lei, a gente acompanha, e isso que é o mais interessante, essas políticas públicas. O projeto vai durar um ano. Então, a gente vai acompanhar essas políticas públicas que foram implementadas dentro da pandemia e, se Deus quiser, no pós-pandemia, né? Que a gente tá na expectativa aí de que esse trem aí acabe logo, né? Então, a gente vai acompanhar. Pra quê? Pra analisar o papel do Estado em tempos de Covid, né? O que o Estado fez em relação às populações e comunidades tradicionais? A gente quer saber, então, a gente vai responder isso daqui a um ano no relatório final do projeto. Bom, e aí a gente fez já algumas coisas de um mês pra cá, porque tramita, as coisas são lentas e tal. O comitê, ele foi oficialmente constituído enquanto resolução dia 17 de abril, enquanto projeto de pesquisa dia 5 de maio, e mesmo assim a gente veio, nesse tempo, desde março até agora, trabalhando em algumas questões. Entre outras, algumas coisas que faltam, que estão faltando aqui no Estado. Por exemplo, os planos de contingenciamento em relação aos quilombolas. Não aparece em lugar nenhum, a gente pediu essa informação pra Fundação Palmares. Os planos de contingenciamento do INSEBIO em relação às unidades de conservação que tem comunidades no entorno. Cadê esses planos? Nós queremos saber. Nós também pedimos informações pra FUNAI, e aí vocês vão entender isso daqui a pouco, sobre as terras indígenas que estão com risco de invasão. E aí a gente vai entender isso daqui a pouquinho. E também os planos de prevenção da FUNAI em relação a esses riscos de invasão. Em relação à SEMA, nós pedimos informações sobre as obras licenciadas e as que eles liberaram sem licenciamentos e que estão em andamento. Cadê o plano de contingenciamento dessas coisas aí? A paralela a isso, está tramitando um projeto de lei que faz parte da política estadual da pesca e da agricultura. E esse projeto de lei, que está modificando uma lei específica de 2006, libera as pisciculturas até 5 hectares de licenciamento ambiental trifásico. Então a gente fez um parecer jurídico, encaminhamos pro Ministério Público contra esse projeto de lei, que começou a tramitar também agora em tempos de Covid. E uma das coisas que a gente alega é, além do impacto ambiental, da liberação desses licenciamentos, a atividade da pesca artesanal está sendo prejudicada e o elemento cultural nunca é consultado nessas políticas públicas. Isso que me revolta. Então cadê o elemento cultural? Falaram com os pescadores? Consultaram eles? Porque eles são como das tradicionais. Então está pontuando esse processo de consulta prévia. E aí a gente fez um documento e encaminhou. Então isso também já foi feito dentro dessa caminhada, que começou agora de março pra cá. E por fim, nós mandamos uma recomendação pro Ministério Público Federal, a partir dos estudos que a gente tem, e do monitoramento dessas vulnerabilidades da aldeia, porque é assim, aqui não existe barreira sanitária, é só se o município quiser fazer. Então a gente falou com o procurador da República, o Pael, dizendo pra ele o seguinte, olha só, nós temos um monte de aldeia que são próximas às cidades, né? Por exemplo, Rondonópolis, que está com 157 casos de indígenas. Então a gente precisa fazer um controle epidemiológico dessas estradas intermunicipais e interestaduais, principalmente as que têm acesso às aldeias, ou estão próximas das aldeias, e construir essas barreiras sanitárias. Então ele imediatamente pegou o nosso documento, a partir dos nossos estudos, e falou que ia tomar providência. Bom, em relação ao monitoramento, o que eu tenho pra falar pra vocês? A CESAI, que é a Secretaria Especial de Atenção aos Indígenas, à Saúde Indígena, ela publicou um plano nacional de contingenciamento, e os de 6, que são os Distritos Especiais Indígenas, também fizeram esse plano de contingenciamento já. Vivi, deixa eu só te pedir uma coisa. Explica o que é esses de 6 e as CESAI, como que isso funciona no SUS, porque tem muita gente que não conhece como que o SUS abrange as comunidades indígenas. Tá. Então é o seguinte, existe um atendimento de saúde diferenciado, que dá atenção aos indígenas, e esse sistema chama SASE-SUS. Então é um subsistema de atenção à saúde indígena. E esse SASE-SUS, ele tá organizado em 34 distritos especiais indígenas no Brasil inteiro, né? Nós temos 34 distritos, que a gente chama de DICEI, que são os Distritos Especiais de Saúde Indígenas. Desses 34, 4 estão no Mato Grosso, tá? E a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, é ela que coordena esse subsistema, entende? Sim. E é ela que implementa a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, que a gente chama de PNASP. E aí, nesse PNASP, tem que observar as diretrizes do SUS, mas também ofertar uma atenção diferenciada. Por isso que eles têm, além dessa estrutura, por exemplo, eles têm nos municípios referência, as casais, que é o quê? As casas de apoio à saúde indígena. Por quê? Porque os DICEI, quando tá lá perto da aldeia, eles vão até a aldeia pra fazer o atendimento de saúde primária. Todos esses procedimentos hospitalares, essas coisas aí, é trazido pra cidade. E aí, eles ficam aonde? Ficam nas casas de apoio. Por quê? Porque o indígena, ele tem uma matriz cultural diferente da nossa. Eles levam os parentes. Então, não tem como deixar os parentes pra trás, porque é por causa da reza, do tipo de cultura, entende? Quando um nenê vai nascer, vai a família inteira. Então, precisa ter essas casas de apoio. Então, essa atenção diferenciada, ela foi criada pra isso. Bom, aí, voltando lá ao monitoramento, até o dia 25 de maio, as terras indígenas do Mato Grosso tinham 1.660 casos de COVID. E já no Mato Grosso, tínhamos 42 mortes. No Brasil inteiro, tem 131. Nessas 131, 42 está no Mato Grosso. Um terço, né? Em duas semanas, em duas semanas, cresceu a quantia de COVID nas aldeias 70%. Em duas semanas. E em relação aos quilombos, tem 404 casos confirmados de 9 mortes. E em relação aos ciganos, nós temos 519 casos e 18 mortes. Então, o que que aconteceu? A CESAI, os de C e a CESAI, eles falam que eles são responsáveis pela vigilância nutricional e alimentar. Nessa recomendação do Ministério Público Federal, veio dizendo o seguinte, que a CESAI, que os de C e as Secretarias Especiais de Desenvolvimento Social deveriam fazer a proteção ou a segurança alimentar e nutricional dos indígenas. Ou seja, mandar a cesta básica pras aldeias, pra que eles não saíssem das aldeias. Claro. O que que aconteceu? A CESAI publicou um documento, dia 18 de abril, dizendo o que que eles estavam comprando pra mandar pras aldeias. Inclusive, tinha aldeia ainda em abril que não tinha recebido um álcool em gel, sem máscara nenhuma, sem kit oxigênio, sem remédio, sem vacinação contra a gripe, nada. Então, eles estavam fazendo essas compras que demorariam um mês pra chegar, mas que eles não eram responsáveis, não tinha nenhum expediente normativo que fizesse eles comprar a cesta básica. Então, qual que é o problema hoje dos indígenas? A falta de expediente normativo em relação à segurança alimentar. E aí, por isso que tá existindo vários links da PVID, da PPOINT, de vários indígenas, pra que a gente ajude essas aldeias a terem acesso à comida, né? Porque tá faltando esse tipo de insumo lá e também material de limpeza. E aí, nesse sentido, o projeto de lei que foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1142 de 2020, ele vem no sentido de garantir essa segurança alimentar, dizendo que é obrigação do governo federal fazer uma dotação orçamentária específica pra garantir todos os insumos necessários que garantam a saúde e também material de higiene e também a questão da segurança alimentar. Porém, como sabemos, o trâmite é lento, agora vai pro Senado, depois tem que ser sancionado pelo Presidente da República, e aí a gente tem essa novela, né? Enquanto isso, a gente precisa colaborar. E a forma de colaborar é essa, né? Fazendo as vaquinhas, né? Estão circulando pra ajudar essas aldeias. Bom, isso foi o que tá... Divulga pra gente depois, Vivian, pra gente fazer circular a vaquinha na rede. Tá, vou colocar o Gabriel. Tem aí, Gabriel, põe aí no grupo a vaquinha dos Kayapó, que você me mandou. Bom, aí caiu aqui o negócio. Aí, outra coisa que é importante da gente ressaltar, então, agora, numa segunda etapa de conversa, é os expedientes normativos que vieram, dentro dos tempos de Covid, agredindo os direitos indígenas. Então, nós sabemos, nós sabemos que a pandemia, ela não é democrática, né? E também sabemos que, em dias difíceis, existem pessoas que resistem. Então, os indígenas vêm resistindo aí, desde o período de colonização, há muita coisa. É, os dias difíceis, no caso dos indígenas, são 500 anos de dias difíceis, né? Mas tudo bem. Eles são os que mais resistiram até agora. E esse Estado, ele veio o tempo inteiro se omitindo em relação a essas minorias, inclusive dentro dos tempos de Covid, negando esses direitos coletivos e, agora, ameaçando os territórios indígenas, em tempos de pandemia. Então, eu vou dar três exemplos desses expedientes normativos que estão afrontando esses direitos. Então, por mais que a gente tenha um projeto de lei em prol das comunidades, esse que eu acabei de falar, a maioria vem no sentido contrário. Vem no sentido de restringir os direitos, restringir as garantias e os direitos fundamentais. Bom, dentro da recomendação número 11, que é muito importante vocês lerem, veio uma recomendação em relação à postura da FUNAI, que, juntamente com o despacho presidencial, indeferiu o deslocamento dos servidores em terras indígenas não homologadas. Senhores, nós temos 462 terras indígenas, das quais 237 não estão homologadas ainda. Culpa do Estado. Essa omissão é do Estado. Essas terras já deveriam ter sido homologadas. Esse processo já deveria ter acabado em 1993. Olha quanto tempo já passamos. Então, dessas 462 terras indígenas, somente 225 estão homologadas. Como é que você vai prestar assistência à saúde a 225 e deixar 237 de fora? Então, o que a gente entendeu e que o Ministério Público entendeu? Que essa postura, esse despacho, vulnerabilizaria ainda mais essas comunidades com risco de genocídio. Isso é muito sério, né? E também falou sobre o dever da FUNAI. O dever da FUNAI é acompanhar as ações de saúde, independente se a terra foi ou não foi homologada, meu amigo. Porque a demarcação, todo mundo sabe, que é um ato declaratório. Não está discutindo quem é o direito de propriedade, de quem é. Já esse direito é direito originário, é constitutivo, não está em discussão. Isso é antes do pacto constitucional. Isso já é preceito anterior. Então, o Ministério Público está dizendo o seguinte, que essa ação, essa recomendação, que esse despacho foi feito, ele retira a proteção desses territórios, de demarcações em curso, e é um expediente onde o próprio Estado se recusa a atender os indígenas. Então, isso aí é um exemplo de ato administrativo que lesa direitos indígenas. O que está mais na crista da onda, digamos assim, foi a instrução normativa número 9, que saiu no dia 22 de abril, que é uma instrução normativa da FUNAI. E veja bem o que é essa instrução normativa. Eu quase caí da cadeira quando eu li. Autoriza a certificação das propriedades privadas nas áreas indígenas não homologadas. Senhores, o CIGF, que é o sistema de gestão fundiária, ele, para dar essa certidão para as propriedades privadas, ele faz, no sistema de dados dele, ele faz a sobreposição das áreas de propriedade para ver se não tem nenhuma em área indígena. Senão, essa certidão não sai. O que aconteceu agora? Tiraram do sistema todas as terras indígenas que não foram homologadas, que mesmo estando em processos bem avançados de demarcação, foram retiradas. Essas terras indígenas é como se não existisse. E está certificando essas propriedades privadas, que é um passo do título. Porém, nós sabemos que a proteção constitucional diz o quê? Que está lá no artigo 231, parágrafo 6 da Constituição Federal. Título nulo, meu amigo. Está em cima de terra indígena. Então, assim, para vocês terem uma ideia, essa retirada das terras indígenas não homologadas do sistema CIGF, aconteceu ano passado ainda. Então, só o ano passado, o governo Bolsonaro certificou 42 fazendas em cima de terra indígena. E esse ano, em menos de... Em menos de 30 dias, porque essa... É, agora fez 30 dias. Já foi certificado, no total, entre o ano passado e agora, 114 fazendas em cima de terra indígena não homologada. Isso é muito sério, porque é mais ou menos 250 mil hectares de terra indígena que está sendo perdida. Como diria o nosso ministro do meio ambiente, é a boiada passando. É, agora é a hora da boiada passando. Literalmente. Literalmente. Então, isso é muito sério. E o que eles apontam? A FUNAI fez uma nota muito interessante dizendo que eles estão homenageando a segurança jurídica. Bom, eu gostaria de colocar essa segurança jurídica em polêmica aqui, porque, na verdade, essa homenagem à segurança jurídica é uma homenagem a uma segurança jurídica seletiva, que desconsidera o direito originário, que privilegia a propriedade privada, e que tenta, de alguma forma, mudar, transmutar o quê? A natureza jurídica do processo demarcatório. Porque o processo demarcatório, ele é um processo declaratório, ele é um ato declaratório. O direito já existe a essas terras. Então, a mora nessas demarcações traz uma consequência muito séria e que vai ser agravada ainda mais com a extinção normativa, que é a abertura para novas invasões, que é o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas, que é a expedição de titulação indevida, que é a grilagem, incentiva a grilagem, que é a extração, o roubo de recursos naturais dessas terras indígenas, que é a insegurança jurídica para os povos indígenas e aumento de conflitos e violências no campo para além do desmatamento. Então, assim, que segurança jurídica é essa? A gente tem que se questionar. Então, além do Estado se omitir em demarcar essas terras indígenas, além de se omitir em homologar as terras indígenas que já estão em processo avançado, porque no governo Bolsonaro nenhuma terra indígena foi homologada, então, agora o Estado vem e faz valer um suposto direito sobre essas áreas reivindicadas e que é dos povos indígenas. Então, agora os particulares passam a ter proteção. E nós sabemos que essa proteção constitucional, ela fala que esses títulos são nulos, de pleno direito. Então, nós estamos violando a Constituição, nós estamos violando o direito original. Eu vou dar só um exemplo de caos que vem por aí. Só um exemplo. Eu tive esses tempinhos lá em Bras Norte dando aula, até ter alguns alunos aí de Bras Norte. Não deu tempo de visitar a terra indígena dos Miqui. Ficou para uma próxima oportunidade. Mas, se você pegar a terra indígena dos Miqui, lá de Bras Norte, tem 42 propriedades brigando em cima dessa terra indígena. Então, olha o que essa instrução normativa vai fazer com essa terra indígena. O que vai sobrar para esses indígenas? Então, vem muita confusão por aí. Então, essa instrução normativa é um desses expedientes ruins que o nosso observatório passou a analisar com mais atenção. O outro, que também faz parte desse cenário caótico, o terceiro, que eu falei que eu ia mencionar três. O caótico é a MP 910, que era a MP da grilagem, que agora se transformou no dia 15 de maio, no projeto de lei 2633 de 2020, que agora chama PL da grilagem. Que é uma proposta de regulamentação das terras públicas federais, ou seja, da União e do INCRA, que foram irregularmente ocupadas. Por que isso se chama PL da grilagem? Porque incentiva a invasão. Não poderia ser diferente. Porque incentiva desmatamento desenfreado. Então, senhores, nós estamos num línguo jurídico. Por que a gente está num línguo jurídico? Porque o Estado está permitindo que as pessoas ocupem as terras indígenas, ou declarem que ocupam essas terras. E também, devido à falta de fiscalização para saber se essas terras, se essas fazendas são produtivas, a falta de fiscalização em relação à obediência das regras ambientais, que deveriam ser feitas por órgãos federais, como o INCRA, por exemplo, isso está estimulando as invasões dessas terras no Rio. Além do fato de que muitas dessas terras públicas poderiam ser destinadas para a reforma agrária, que é uma coisa, que é uma pauta urgente também, e que dá muita violência no campo por conta da falta de atenção também a essa comunidade do campo. Então, sem falar que existe um mercado ilegal de terras, que é muito sério e que vem constituindo práticas ilícitas há muito tempo justamente pela falta de omissão do Estado na fiscalização. Então, esses são as três, digamos, os três expedientes que vêm afetando, lesando os direitos indígenas. Sem contar que eu gostaria de fazer uma última observação em relação a isso. Olha só, as terras indígenas, ou seja, esse direito à terra, que é um direito originário, se a gente pensar bem, ele pode ser lido como, ou interpretado como uma cláusula pétrea, aliado à convenção no meio a nove da OIT no seu artigo 14. Então, é, é, porque essa convenção foi incorporada pelo nosso sistema jurídico pátrio, né? Então, olha só, além do controle de constitucionalidade e legalidade, o que que o judiciário, os poderes não estão observando e que devem ficar atentos com mais, prestar mais atenção, né? É, que essas, essas normas legais nacionais, elas também passam por um controle de convencionalidade, né? porque a gente adere às convenções internacionais, né? Então, esses expedientes aí que eu citei, todos eles afrontam de cara a convenção americana dos direitos humanos e inclusive em 2018 o Brasil, ele foi condenado pela corte interamericana num caso que tinha decidido contra o direito de propriedade dos índios. Então, existe já jurisprudência internacional pacífica sobre isso e o Brasil continua vacilando, né? É, por que que continua vacilando, né? Então, isso é uma pergunta, né? Que, que tipo de representatividade nós temos, né? É uma representatividade, ou seja, uma base legislativa, uma base jurídica que é ruralista, que é antiambientalista e principalmente antiindígena. Pra fechar, eu só gostaria de ressaltar pros alunos de direito aí que estão aí vários, 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 que a gente tá fazendo um levantamento das propostas de emenda constitucionais que foram, que são propostas ainda desde 1988 até o ano de 2020 e que vem no sentido de restringir e suprimir garantias e direitos indígenas. São 27 PECs. Vou voltar a falar. São 27 propostas de emendas constitucionais tramitando e que vão se traduzir em restrição e supressão de garantias e direitos indígenas. Então, é dessa base legislativa que eu tô falando. É dessa base legislativa que eu tô dizendo que são ruralistas, que são antiambientalistas, que são antiindígenas e que vai muito ao encontro hoje em dia as ações do governo atual e dos órgãos que trabalham pra esse governo, que atuam em relação a esse governo, entre eles a FUNAI. Então, a gente precisa pensar numa forma onde se articule os indígenas, óbvio que são os mais interessados nisso, mas também que envolva a sociedade. A nossa função enquanto professor, né Igor? É formar um cidadão sensibilizado, politizado, né? Pra essas questões, porque são essas pessoas, esses alunos, esses nossos ex-alunos, que amanhã vão ser vereador, que vão ser prefeito, que vão ser ministro do STF, que eu costumo falar que os meus alunos vão ser ministro do STF. Então, a gente precisa pensar muita coisa, né? E aí, a gente tem, e aí dentro de uma estrutura política, econômica e judiciária até, né? Que sempre apontou pra um direito absoluto a essa propriedade, né? E que foi construído ao arrepio da lei, tá? Esse direito absoluto à propriedade, ele é um direito que tá sendo construído ao arrepio da lei, né? E, o pior de tudo, foi o apoio do Estado. Então, é isso, eu tô aberta aí a alguma pergunta, alguma sugestão, alguma contribuição, e a gente tá começando os trabalhos no observatório, toda contribuição é bem-vinda, é óbvio, e eu fico à disposição. Então, Vivian, nada, eu que agradeço muito pela sua fala, enfim, aprendi várias coisas. Eu sempre brinco que esses momentos, né? A principal função dele é a gente aprender e a gente poder trocar ideia, Poder, tipo, aprofundar as coisas que a gente já conhece, bancas, conversas desse tipo. O Instagram vai interromper nossa transmissão daqui a oito minutos, porque a live durou uma hora, né? Então, eu vou te colocar algumas coisas, assim, pra ver se você consegue comentar rapidinho. De repente, se a gente não consegue comentar, a gente volta, mas só pra gente, né, falar pro pessoal que encerra uma hora. Alguém perguntou sobre o... Olha, gente, peguem o meu contato pelo Instagram, entrem em contato comigo, porque o observatório começou esse mês. Então, a gente não teve tempo ainda de fazer nada virtual pra divulgar os trabalhos que a gente tá fazendo. Mas, a gente aceita, né, colaboradores, pesquisadores, e em breve a gente vai fazer essas páginas aí pra divulgar mais o nosso trabalho. Muito obrigada. Isso, você já matou a primeira pergunta, que é que você tava perguntando como é que a gente faz o trabalho, né? Ah! Não, é isso aí. Teve alguém, teve uma pessoa também que... Vou fazer todas as perguntas que aí você tenta responder, né, já que a gente tem pouquinho tempo. Teve uma pessoa também que perguntou como é que o MPF tem agido, assim, o que é que você recomenda fazer, como é que ele tem se relacionado e tudo mais. Sua irmã tá aqui comentando. Bom, em relação a essa instituição normativa, ele... O MPF do Mato Grosso, que é o chefe é o Payel, ele já entrou com uma ação civil pública, também o Centro de Referência de Direitos Humanos Nacional também fez um pedido de revogação dessa instituição normativa, mas a gente sabe como que é, né? Sim. Demora. Entendi. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, gente, a gente tem muito pouquinho tempo, seis minutos, mas vou tentar fazer uma pergunta rapidinho, que é o seguinte, eu acho que como pesquisadores, né, a gente, eu concordo evidentemente com tudo que você falou sobre o nosso papel de formação das pessoas e tudo mais, que é o nosso principal papel, né, como professores, mas a gente sabe que tem duas questões grandes nessa problemática que você apresentou pra gente, que é uma problemática conjuntural que tem a ver com esse governo que tá aí, que é declaradamente inimigo da causa de proteção dos direitos indígenas, isso não é novidade pra ninguém, enfim, basta ver todos esses elementos normativos que você mencionou, mas por outro lado, a gente também tem uma questão da maneira como o Estado, enquanto uma linguagem, enquanto um ente, domina essa relação com esses povos, né, através da burocracia, através da imposição de formas de se organizar, de formas de pleitear direitos, então uma coisa, por exemplo, que eu percebi na minha pesquisa e dissertação foi essa coisa da associação, né, eu estudei uma associação nas favelas, e aí uma percepção que eu tive é de como que essa coisa da associação do CNPJ, os tais CNPJs aí, né, que não podem morrer, é uma maneira do Estado individualizar o coletivo, porque ele só consegue lidar com indivíduos, é uma pessoa jurídica, ele só consegue lidar com essa linguagem do indivíduo, e a mesma coisa acontece com esses povos e comunidades tradicionais, né, você tem uma limitação de linguagem, você obriga, isso por si já é uma opressão, que essas pessoas se comuniquem na gramática do Estado, né, e isso tem a ver com a sua pesquisa doutorado também, queria saber como é que você vê esse processo, enfim. Então, bom, enquanto universidade, enquanto pesquisadores da universidade, o nosso papel é esse mesmo, ao mesmo tempo que a gente propõe discussões, debates, mudança de postura, comportamento, leitura de mundo em relação aos alunos, porque a gente apresenta um outro universo que não é o país das maravilhas, né, e aí a gente apresenta essas leituras, né, provocativas, mas ao mesmo tempo o nosso espaço de atuação, ele tem que ser um pouco empírio, né, que é uma coisa que eu brigo muito, brigo no sentido, assim, de querer que as pessoas vá até as comunidades, conheçam a sua realidade, façam alguma coisa articulada com essas comunidades, para que essas comunidades também se sintam parte, componente, e passem a buscar os seus direitos, a sua luta por direitos. E isso é muito nítido para mim, quando eu dialogo com as associações e com a Federação de Povos Indígenas, por exemplo, que já estão totalmente empoderados, né, quando lido com os quilombolas, totalmente empoderados, mas ainda falta outras representatividades, né, por exemplo, os pescadores, que no meu projeto atual de pesquisa, né, o quanto que a gente brigou, por exemplo, para eles estarem em um espaço que é deles, que é o Conselho Estadual de Pesca, tudo acontece à revelia da opinião deles, e eles estão diretamente afetados por essa realidade, entende? Então, eu acho que esse operador do direito, ele tem que muito mais do que ser um cara ágil em papelzinho, em elucubrações jurídicas, e saber organizar um monte de tese no papel, que é muito importante, não vou dizer que não é, mas ele tem que adentrar as veias do Brasil, porque essas veias estão abertas, esperando gente igual eu, igual você, para ir lá na comunidade e incentivar as coisas a serem diferentes. Então, a gente vai lá e planta uma sementinha, amanhã eles vêm com mais ideias, com mais protagonismo, porque o espaço ainda é democrático e a gente precisa colocar essas pessoas nesses espaços democráticos, para que essa democracia realmente seja participativa e não só representativa. Então, o que eu acho que é o pior no Brasil é essa falta de elo, sabe? A gente não se sente parte, nós todos estamos falando do mesmo lugar, em algum lugar, eu costumo perguntar para os meus alunos, onde que a vida dói para você? Em algum lugar, a vida está doendo para você. Enquanto humanidade, a gente tem que lutar para um mundo melhor, por coisas melhores e é para todo mundo, não é para mim ou para você. Falar de terras indígenas aqui é falar da importância do equilíbrio para a humanidade, é falar de um equilíbrio climático, é falar de respeito à diversidade, para além da importância da reprodução física e cultural desses povos, que também sou eu, que também é você, são os nossos ancestrais. Se a gente não cuida dos nossos ancestrais, a gente vai cuidar de quem? Nós estamos ferrados, nós não damos atenção nem aos nossos ancestrais. Então, assim, a gente precisa sensibilizar as pessoas para lidarem mais de perto com a comunidade. Não é só ir lá e protocolizar a ação judicial, não. Então, assim, o direito, ele tem esse papel, ele tem que quebrar esse paradigma, sabe? do pinguim com o terno, né? É isso, eu acho que é. É isso. Então, o Instagram está me avisando aqui que a gente tem mais 30 segundos. Então, a gente vai se despedir para não cortar a conversa no meio. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente a sua irmã, da Evelyn, a professora Evelyn, que está aqui comentando a live toda, da Beth, que está aqui com a gente até o final. Gente, 10 segundinhos, tchau, obrigado pela presença. A gente divulga o observatório na rede. Pessoal de Barra do Pú.